Fala galera, primeiramente bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E boa rapaziada nesse vídeo de hoje, mano, tô aqui com meus amigos porque é o seguinte Como vocês sabem, mano, desde a viagem que eu não tenho um contato com uma pessoa que sabe que eu já gostei muito, tá ligado? Que no caso é a Letícia E mano... Ah, cê juro! Olha, 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 olha Essa era a novidade, né, Nego? Essa quase que ninguém acerta o que que é Mas enfim, mano, eu tive uma conquista que tipo assim Vocês, tá ligado? Que é meu carro novo e até hoje Creio que se ela viu foi em vídeo, tá ligado? E é uma pessoa que eu gostaria muito de compartilhar essa conquista minha Porque atrás de tudo, de um relacionamento A gente tem uma amizade que ela faz parte disso, tá ligado? É uma conquista que é nossa, é dela É de todos nós, tá ligado? Então rapaziada, hoje, mano, eu quero dar um pulo lá na casa da Letícia Eu não sei nem como vai ser a reação dela Porque tipo assim, em real, faz tempo que a gente se vê Desde que tem aqueles problemas na casa dela Que ela tá ficando sozinha, né, Ador? Né, Ador? Enfim, rapaziada, eu vou levar o carro lá pra ela ver, mano Espero que ela goste, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz por mim Mesmo que tipo assim, a gente meio que tomou uns rumos meio diferentes, tá ligado? Mas hoje é dia de felicidade, né? Então vou levar o carro lá pra ela Tudo certinho, o carro tá aqui no jeito Coisinha mais linda do mundo E bora compartilhar essa conquista com ela, né, mano? Será que ela vai receber lá na casa dela? Essa que é a pergunta, né? Mano, você fez merda pra ela? Não Então ela vai É tipo assim, creio eu que não tem nada de errado, tá ligado? Só o passo Criamos nós Criamos nós, exatamente isso Mas enfim, rapaziada, sem muita enrolação Já vão se inscrever no canal, deixando muito like nesse vídeo, fechou? Ativa o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos Tá saindo aqui no canal todos os dias Eu acho que eu nem preciso falar, né? Mas você já sabe Se você não deixar o like nesse vídeo, só dei dó Essa frasezinha sua é no final do vídeo Mas que bom que você relembrou já no começo Eu falo agora e no final Mas então é isso, rapaziadinha Sem muita enrolação, meu parceiro Bora mostrar a nave nova Pra, meu amorzinho Ô, quê? Ninguém ouviu não, né? Ei, eu ouvi Tchau, rapaziadinha Chegamos aqui agora Tá ansioso, nego? Pouquinho, né? Ó Vai que agora ela volta pra você, né? Preparar aqui que o tio Alex, ele sempre Se o tio Alex estiver aqui, vai ser esse portão que vai ser aberto E ele vai achar que é o Léo Porque é a mesma buzina do Léo Acordou todo mundo da casa É mesmo, ah, se estiver dormindo, acordou O que que eu falei? Falei pra você? Pai do céu Agora é a hora Mete um pão aí, Jecazão Mete um pão aí Ai, já desconectei agora Não sei, nasco Opa Cê alocou o tio Alex, o tio Alex Chama Cê não transformou, tio Pode pôr aqui na... É suco É nossa? Então vamos parar aqui, então Caraca, mano Você ficou mais bonita ainda Ah, agora tem como não ficar, né, tio? Pega, mano Você viu? Ah Chega todo mundo Ah, trouxe a tropa, como sempre, né? Pega mesmo Parabéns Aí, tio Aí, tio, bonitona, né? Da hora Como é que você tá? Oi, tia, seus viajadeiros O povo só viaja, ficou rico Só viaja Parabéns Como é que você tá, tia? Tudo bem? Parabéns Obrigado, tia Igual eu falei no vídeo Isso aqui é uma conquista nossa De todo mundo Você é merecedor Bonita, tia Fica à vontade Pode abrir e faz tudo Eu falei pra você que eu tinha visto o carro no latando, mano Você viu? Na foto que eu postei Não, não, é Instagram Ah, tia Tipo assim Quando eu ia de Fusquinha Ninguém queria andar comigo É Toda bem Eu tava correndo o camelô Pra comprar as coisas Dentro daquele Fusco O Fuga parou até de pegar Não, não sai daqueles Fusquinhas aqui, mano Tinha que empurrar Não, o Fusquinha é o rei do para na rua Ele tava andando Agora vai ser difícil parar, hein, tio Pode entrar? Pode, é claro Com certeza Borboleta Já coloquei, tio Na verdade, quando eu comprei ele Não tinha borboleta Não tinha um aerofole A pinça Eu pintei É automático É automático, tio É automático Aí você pode Ai, meu Deus do céu Essa cor é bonita É a mesma cor do que a camioneta, não é, tio? Ah, não Desfarce, eu procuro na camioneta Ai, meu Deus do céu A camioneta tá ali A camioneta tá ali Merece, né, tio? Vai, agora É, tio Coisa linda, né? Obrigado, tio Todos nós Deus abençoe nós Mais, cada dia mais, né? Isso é incrível Isso é incrível Vamos correndo atrás Quem diria, né, tia? Ó, tá anotado aqui Tá gravado, né? Quem diria, né, tia? Um tempo atrás É, isso é louco Não consigo nem imaginar uma coisa dessa Mas vai que corra, né, tia? Vamos falar, vamos profetizar Tem que profetizar Lembra, tia? Nossa, primeira conversa Vamos, Vini, vai Com certeza Nossa Graças a Deus Tamo aí, né, tia? E, cadê ali? Ah, não tá aí? Tá Tá? Pera aí Então tá, então Fechou Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Enquanto esse foi, então Vem cá Olha o tio Alex Olha o tio Alex Que o tio Alex é assim, ó Vigê é doido Eu gosto, ó O primeiro carro do ativo esportivo Vamos ver se vai rebaixar É mesmo, tio? Nossa, tio Deu até uma baixadinha agora O bom que se eu andar com você Eu não vou precisar nem rebaixar Eu já tá quase engolindo a roda Olha o tio Olha que legal Isso aqui eu nunca tinha visto É, tio E ela aperta aquele último botãozinho ali, ó Debaixo do ar, ali, ó Isso, esse aí Só apertar? É, só apertar Olha lá Olha que apareceu Agora não é mais de fusquinha que nem vai, não Vem, né Obrigado Você gostou? Oi, galera Mano, que isso Bonita, né? Traz alegria essa casa Ah, coisa boa, filho Chama Essa casa aqui tá muito parada, né Tava muito tempo sem vir aqui, né Já Eu tava precisando de encher o saco Tinha comendo todos os seus pão com salsicha Que você fazia ali E aí, Lê, gostou? Linda, né? Pode entrar, filho Mete marcha Hã? Olha, Lê, logo, logo, filho Dezoitão, tá vindo O que você vai lançar, Lê? Pra nós andar aqui Daí eu vou ter dois Eu vou ter o seu Pra andar Não pode? Não, fechou Vamos postar um racha? Você vai perder, você sabe? Não vou Não vou Até lá Vai estar esteja Vai estar tudo que eu puder fazer aqui Vivo, mano Você achou, Lê? Mano, eu tô em choque Lindo, né? Mano, parabéns Linda, agora nós não vamos mandar de fusquinha Lê, vamos contar aquela história Que nós contamos o fusquinha Agora pode Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não Ô, tio Não, vou contar Eu vou contar Porque já faz bastante tempo Então, tipo assim Tá todo mundo vivo Então tá de boa Não, foi falar Uma vez eu saí para Letícia Que ia dar um rolê de fusca E parou Um rolêzinho de fusca Não, não parou dessa vez Sabe aquela rotatória Tem ele na esquina aqui Eu e a Letícia Você foi fazer ela Daí, tipo assim Eu fui um pouquinho acima Da velocidade Ô, Fê, você tá aí? Chega agora Bora, nego Aí eu falei assim, ó Olê, vamos fazer uma brincadeira aqui Aí, no que eu fui fazer a curva O Fouquinha levantou as duas rodas Juro, pai Eu não sabia como te contar Aí, nego Não tá assim aqui, garoto Bom Gostou, Fê? É, nós tá viva Isso que importa E aí, Fê? Você achou? Não, para aí Depois do que dia Eu não fiz, pai Eu juro Ah, agora aqui Fê, tem controle de tração Não, agora é a dizeira, pai Agora receba Que isso? Vamos dar um rolêzinho? Agora? É Só que só eu sei Vocês podem ficar tudo aí Tá, fazendo por favor Tá louca? Eu não tô Eita, pega Mas então é isso, rapaziada Partiu da rolêzão Hã? Você não vai deixar? Ali na rua Dou o carro pra ela Fica tranquilo Pega escondido Já, já É rapidinho E ainda tá de volta Mãe, calma Fica com Deus Pai, já eu volto Vamos sumir daqui Às 4 horas Daí, vai embora Ele passou no teste Já de jupus Passei É, jupus Hã? Ah, os amigos Vamos deixar pra próxima Não, os amigos Vai deixar Não, é Os amigos Vamos deixar Dessa vez Um negócio estranho O que, tio? Nada Não tem nada estranho Não Ó, tio Olha o ronquinho do bicho Original ainda Original Mas, ó Quer ver? Nossa, tio Peraí que vira A gente vai dar uma tal Ó Viu? Feitinho do bicho É, descarguinha Nossa E agora é isso Rapaziadinho Vamos passar o cinto Partido ao rolezinho Pô, mas se eu fosse Seus amigos, mano Eu meti um no logo Já se trollava Já já colocava o cinto Você não sabe O que você vai fazer aqui É, meu Deus Mas tudo bem Tudo bem Então é isso Partido ao rolezão Moleque doido Bora Bora, né, molequinha Deixa eu ir pelo menos Que aí eu posso ir gravando Com vocês, né Eu mereço ir aqui De bovinho Em vez de ficar esperando aqui Tá, Jicá Tá bom, Jicá É só porque ele quer gravar, né Tá certo, então Tá, Jicazão Só porque ele quer gravar Parece que não tem mais Parece que não tem mais Mas tem mais de recar Vou ficar de vela aqui, perro Deu tudo errado, né Cara, que isso Eu vou levar de boa, tá Fica em paz, tá De boa Hã? Que? Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Eu vou matar vocês Se você me matar Eu te mato de boa Calma, Lé É só pra te mostrar Tipo assim A potência A potência Você quer mais a potência ou não? Não, quero a potência Quer? Uhum Então vamos então Ai Vini, por favor Por favor Eu tenho que voltar A vida pra minha casa Mano Nossa, que cita Eu tenho que voltar Ah, merda Ih Que isso, cara Gostou, Lê? Sério mesmo? Tão muito louco Gostoso, né? Que isso, muito louco Rapaz, você chegou até a esquentar o motor Eu tô sentindo aqui Mas é isso, né, Lê? Os dias atrás Nós ainda tínhamos andando de Fusquinha Lembra? Agora você vê que eu sou uma pessoa Pra você É verdade A Lê, literalmente Porque, ó Tá, aqui tinha o Ciena Mas daí De Fusquinha Já testei ela E ela não Vamos pro rolê de Fusquinha Ela não ligava Metia a marcha E agora vamos Acima um pouco dele na linha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Os equipamentos aqui, louco Obrigado Ô, Bini Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Bini, pela luz Passa Sabi 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 Ai, meu Deus Bini, por favor Meu pai tá olhando Ele vai continuar O que foi? Nossa, né? Olha o cabelo Tá ligando pro Léo Olha o cabelo da Léo Opa, o que você tá ligando aí? Ah, tá Pode fazer, então Então tá, então Fechou Marcha Tio Alex já tá metendo o Marcha No videoclipe dele ali E chama Ah, mentira Ah, chama Uhul É isso aí Ai, meu Deus Já bate a Maroc Ele já ferrou tudo Cara, bem legal Parabéns, mano O barulho A velocidade é muito louca Valeu, ele tá original ainda Tipo assim Barulho, as coiseiras Quando mexer O bagulho vai ficar doido Fui, barulheiro Bonitinho Bonitinho, né? Olha aí o que eu achei Uma oddzinha também, ó Mano, não juro Linda, né? Você gostou do carro? De verdade Sucesso Você é muito interessante Pra mim Você sabe Você morre no meu coração E daqui uns dias é a sua, tá? O que? A sua nave Vai ser, fi Deus quer Lógico que é Já abençoou Já Ô, tio Ó Por favor Por favor Não, foi de boa Tipo assim Eu não passei Eu não passei de 40 Porque Nossa, né, tio Tio, mas faz de conta Você não ouviu qualquer coisa? Eu ouvi todo mundo Todo mundo Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo Mano, espero que todos vocês De casa tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar muito like E ativar o sininho de notificação Pra vocês ficarem perdendo De todos os vídeos Que tá saindo aqui no canal Todos os dias, fechou? Acompanha o canal Da Lê, do Zá Do Adur, do Cauão História do tio E tudo, fi Acompanha todo mundo aí Nossa loucura do dia a dia E é isso aí, rapaziada Vou deixando esse vídeozão pra aqui Se você não deixou like nesse vídeo Seu dedo vai cair Se você não bateu um milhão esse ano Seu dedo também vai cair Eu sou com a cabeça Então é isso Vou deixando esse vídeozão pra aqui Valeu, né? Fui Tchau Tchau